Por consenso, Mário Ildebran, prefeito de Blumenau, assume a presidência a partir de 2019. Mais um desafio pela frente, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde. Um importante desafio de poder fortalecer a região da Anvi, fortalecer os municípios para que nós juntos possamos galgar novos conquistas para a região, em especial trabalhar para que a gente consiga a BR-470, que é hoje um dos maiores calcaiares de Aquiles que a gente tem aqui para frear o crescimento da cidade, das cidades, né? Nós estávamos aqui avaliando, inclusive, a questão do rateio dos recursos do retorno do ICMS. Um dos principais desafios é a falta de perspectiva de novas empresas, porque elas se sentem freadas, porque não têm acesso à BR-101, não têm acesso ao porto, o acesso é precário, na realidade, e é um dos principais desafios. Além disso, congregar os municípios para que nós possamos juntos buscar o fortalecimento do turismo, da saúde, junto através dos consórcios que nós temos aqui, do Cizanvi, da Agir, fortalecer tudo aquilo que possa nos dar condição de economizarmos recursos de ações que são em comum. E a nova vice-presidente da associação é a prefeita de doutor Pedrinho. Prefeita, quais são os desafios a partir de agora? Fazer parte, junto com o Mário Delbrante, que com certeza vai nos representar muito bem, sendo o maior município que nos representa. Eu, sendo o menor município, vamos fazer uma boa parceria, temos as duas representações, e também eu venho e coloquei meu nome à disposição para fazer esse quadro, por ser a única prefeita mulher, então existe uma demanda muito grande das pessoas falarem que as mulheres têm que estar mais atuantes na política, então por isso estou junto com o prefeito Mário, para aprender com ele, que é o maior, e com certeza estaremos muito bem representados, e os desafios que ele tiver, estou disponível para poder ajudar no que o município do meu tamanho possa estar contribuindo. Tá certo. Só lembrando que a nova diretoria assume a partir do dia 1º de fevereiro de 2019. Eu volto com você aí no estúdio.